Há centenas de anos, a humanidade vive em uma fortaleza móvel, se protegendo e lutando contra monstros que dizimaram grande parte da população. Nessa nova sociedade, temos os Gears, soldados que combatem os terríveis monstros e protegem a humanidade. Hoje eu vou comentar sobre Decadence, que é mais uma estreia dessa temporada. E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao Guzão Voador e hoje eu vou falar sobre Decadence, mais uma estreia dessa temporada. Então se é fã de anime e de mangá, já deixa o seu like, se inscreve no canal e também clica no sininho para receber todas as notificações. E o primeiro episódio do anime começa com uma garotinha e o seu pai. O homem está em um cenário devastado, com prédios destruídos e cheio de destroços. E a garotinha, aparentemente, saiu escondida de algum lugar, onde eles vivem confinados. A conversa do pai e da filha é interrompida por um barulho e a aparição de um monstro. E essa cena termina em tragédia, com a garotinha perdendo um braço e o seu pai perdendo a vida. E esse comecinho, essa introdução, foi simplesmente para mostrar para a gente as motivações da protagonista e também para mostrar um pouquinho de como esse mundo é, de como esse mundo funciona. E agora eu vou comentar a respeito da história e sobre esse universo onde o anime se passa. Há muito tempo, surgiram os Gadol, que são criaturas misteriosas e que dizimaram mais de 90% da população humana. Os Gadol são criaturas de vários tamanhos e aparências diferentes. Não foi explicado muito sobre eles e, aparentemente, não se sabe nem a sua origem. A única coisa que é mostrada no primeiro episódio é que são monstros que atacam humanos e que sua carne e outros materiais de seus corpos são utilizados pela humanidade. E os humanos reuniram seus conhecimentos e criaram a Decadence, uma fortaleza móvel que é o abrigo dos sobreviventes. Essa fortaleza utiliza uma energia chamada Oxiwone, que tem como fonte os próprios Gadol. E a Decadence serve como um abrigo para a humanidade e essa situação de confinamento já se estende por centenas de anos. E nessa sociedade existem dois tipos de pessoas, os Gears e os Tankers. Os Gears são guerreiros que lutam contra os Gadol e protegem a humanidade. Já os Tankers são responsáveis por tarefas como reparar armas, produzir alimentos, produzir bens de consumo e outras tarefas dentro da Decadence. E a protagonista da história é a garotinha que vemos nos primeiros minutos do episódio. Seu nome é Natsume e ela é uma Tanker que sonha em se tornar uma Gear. Ela até se alistou para tentar realizar seu sonho, mas não recebeu nenhuma resposta. Ela recebe a função de limpeza no setor de reparos da fortaleza do Decadence. E o seu chefe é um homem bem quieto chamado Kaburagi. O Kaburagi, além de quieto, é um personagem muito misterioso. E provavelmente terá grande importância para a história. Ele tem um gadol pequeno como animal de estimação e também fez algumas coisas bem estranhas nesse primeiro episódio. Fora que aparentemente ele é um soldado veterano que perdeu a vontade de lutar. E o episódio vai mostrando aos poucos como funciona a sociedade, como que é essa decadence, como são distribuídas as tarefas. E tudo vai ocorrendo normalmente, até que aparece alguma coisa, tem um acontecimento que quebra toda essa normalidade. Durante um dos turnos de limpeza de Natsume e de seus companheiros, a fortaleza é atacada por um grupo de gadol. Nesse ataque, a jovem Natsume e seus companheiros acabam caindo no meio da batalha e Kaburagi mostra suas habilidades, enquanto também conhecemos um pouco mais do poder de ataque da fortaleza decadence. E agora eu vou dar minha opinião sobre esse primeiro episódio, falar o que eu acho importante falar, falar um pouquinho das coisas que me deixaram assim curioso, né? E também vou falar um pouquinho ali do que eu achei da animação e das minhas primeiras impressões. E eu gostei bastante desse primeiro episódio, principalmente pela questão do mundo. Eles explicaram o essencial, né? A gente não ficou perdido, mas também não entregaram tudo, né? E assim, despertou bastante a curiosidade pra gente conhecer a história ali de como chegou naquele ponto, o que são essas criaturas, como que tá a humanidade, o que é essa tecnologia que eles usam. Então eu gostei bastante. Eu acho que tem potencial. A única coisa que eu acho que vai depender agora vai ser a execução do anime, porque a base tá muito boa. Muitas coisas me despertaram curiosidade. Como que o mundo chegou naquele ponto? O que são os gadol? Qual a tecnologia utilizada na Decadence? Como funciona aquele dispositivo que os Gears utilizam para lutar? Por que que alguns Gears têm uma aparência tão diferente como, por exemplo, ter a pele roxa ou azul? Afinal, o que o Kaburagi está fazendo e qual o passado dele? Esse primeiro episódio deixou muitas perguntas sem respostas e muitos ganchos para essa temporada. E tem uma cena no final que me intrigou bastante, onde parece que tem uma central de comandos e estão dando ordens dentro da própria Decadence. E ali tem uns monstrinhos que se parecem muito com os gadols. Será que existem gadols que estão do lado da humanidade e, além de tudo, são inteligentes? Fica aí mais um questionamento desse episódio. Por favor, não me xingue com o que eu vou falar agora, mas esse anime me lembrou muito Shingeki, principalmente pelo fato deles estarem ali confinados, deles usarem dispositivos para se mover e também de lutarem com armas corpo a corpo. Eu sei que não tem nada a ver com Shingeki, mas isso me deu uma certa lembrança do combate, também da situação da humanidade estar lutando contra algo desconhecido e tudo mais. E sobre animação, eu gostei, eu não achei que foi algo sensacional, mas eu acho que está em uma qualidade muito boa, está em um nível muito mais do que aceitável, mas não achei nada fantástico. Teve cenas 3D e eu gostei das cenas 3D, geralmente eu torço o nariz e não gosto. Então eu acho que a animação está ok, a arte está bonita, é um anime divertido de se assistir. Eu assisti o episódio, eu nem vi passar o episódio, não vou dizer que eu fiquei empolgado, mas eu fiquei contente com o resultado e atendeu as minhas expectativas. E vocês, o que acharam de Decadence? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, o que vocês acham que são essas criaturas. Vocês estão animados, estão com expectativas? Eu estou com expectativas boas, eu acho que vai ser um dos nomes da temporada, não vai ser o melhor na minha opinião, mas vai estar ali entre os melhores. E eu estou bem animado e vai ser um anime que eu vou acompanhar episódio por episódio. Ah, e não esqueça de comentar aí embaixo qual anime da temporada vocês querem que eu faça uma review aí, um vídeo de primeiras impressões. Me fala o que vocês estão assistindo para eu fazer vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigado pela atenção e até mais. E até mais.